No dia 31 de outubro celebramos o dia de Santo Afonso Rodrigues. Santo Afonso Rodrigues foi um homem que encontrou a santidade nas pequenas tarefas do dia a dia. Ele nasceu em Segóvia, na Espanha, em 1533, em uma família cristã simples, mas cheia de fé. Afonso cresceu com os valores de humildade e devoção, mas a vida ainda lhe traria muitos desafios. Aos 23 anos, Afonso se casou e construiu sua própria família. Ele e sua esposa, Maria Soares, tiveram três filhos. Mas, em poucos anos, a felicidade virou tristeza. Afonso perdeu a esposa e os filhos, ficando sozinho. Esse período de sofrimento foi uma provação intensa. Sem a família, Afonso passou a buscar sentido e consolo em Deus. Com o coração em busca de paz, ele decidiu dedicar sua vida ao serviço religioso. Afonso, aos 40 anos, pediu para entrar na companhia de Jesus, a ordem dos jesuítas, mas enfrentou outra dificuldade. Eles o acharam velho demais para ser admitido como sacerdote. No entanto, não desistiram dele. Afonso foi aceito como irmão leigo, alguém que não recebe o sacramento do sacerdócio, mas vive a fé dentro da comunidade religiosa. Em 1571, foi enviado para o Colégio Jesuíta de Palma de Mallorca, onde trabalhou como porteiro. Ali, ele permaneceu pelo resto de sua vida, desempenhando um papel que muitos considerariam simples, abrir e fechar portas, atender visitantes e cuidar de quem entrava e saía. Mas Afonso deu um novo significado a essa tarefa. Com humildade e amor, ele transformou esse serviço em uma verdadeira missão de acolhimento e escuta. A cada visita, Afonso abria as portas do colégio com um sorriso, acolhia as pessoas, ouvia suas histórias e oferecia conselhos de fé e esperança. Seu jeito manso e cheio de carinho tocava os corações de todos. Além disso, Afonso dedicava horas à oração e à meditação. Ele dizia que, enquanto abria a porta para os outros, também estava abrindo a porta do seu coração para Deus. Seus colegas de comunidade percebiam a profundidade de sua fé. Ele tinha visões e experiências místicas, e muitos procuravam seus conselhos, incluindo São Pedro Claver, outro grande santo jesuíta, que se inspirava na vida simples e devota de Afonso. Afonso Rodrigues viveu essa rotina de serviço e oração por mais de 40 anos. Ele faleceu em 31 de outubro de 1617, aos 84 anos. Sua vida simples, mas profundamente dedicada, deixou uma marca tão forte que ele se tornou símbolo da santidade nas pequenas coisas. Em 1888, o Papa Leão XIII o declarou santo. Hoje, Santo Afonso Rodrigues é lembrado como o padroeiro dos porteiros e dos irmãos leigos, e sua festa é celebrada no dia 31 de outubro. Sua história nos mostra que a santidade não está apenas em grandes feitos, mas em pequenas ações, realizadas com amor e fé. Façamos agora a oração a Santo Afonso Rodrigues. Santo Afonso, que, por sua obediência, conquistastes o céu, dai-nos a graça de imitar essa virtude assim como o teu modelo de humildade. Ensina-nos a reconhecer Jesus nos trabalhos mais simples e desprezados. Amém. Santo Afonso Rodrigues, rogai por nós. Amém.